Bom, agora eu vou fazer mais um papo solto aqui dentro do Mobi Primeiro contato que eu estou tendo com o carro Aquele papo bem descontraído para você Estou aqui em São Paulo no trânsito travado Aqui dessa capital maluca Trânsito realmente muito tumultuado A gente tem que ficar muito de olho Eu sou paulistano, mas faz muito tempo que eu saí daqui Só de Mato Grosso do Sul eu tenho 30 anos Então eu tenho que me acostumar Vou falar do Mobi É um carro que eu achei bonito ele visualmente Mas assim, eu achei ele bem forte o visual dele Não é aquele estilo mais harmonioso Farol muito grande Lanterna traseira muito grande O farol eu achei até um pouco exagerado, não sei Só uma opinião particular minha A lanterna traseira eu achei bem grande também É bacana, dá uma personalidade marcante Me lembrou um pouco o J2 da Jack Aquela lanterna um pouco para cima Mas ficou bonito Não dá para dizer que o carro tem algum problema visual não Tem essa personalidade O motor dele é 1.0 de 75 cavalos flex Como o carro pesa um pouquinho mais de 900 quilos Como eu falei, aqui no trânsito a gente está parado Você está vendo, não dá para a gente acelerar nem fazer muita coisa Mas eu acredito que ele deva ser econômico Aqui no computador de bordo Ele está marcando aqui que a gente está em um trânsito realmente muito travado Está marcando 6.1 km com litro Claro que eu estou falando A gente não anda praticamente em São Paulo A gente está parado Então eu estou aqui Já rodei pouco mais aqui de 6 km E o carro está muito travado Eu acho que ele deve andar bem, acelerar bem Já dei umas cutucadinhas aqui no pedal do acelerador E ele até foi bem Foi bem, gostei Mas vamos ver como é que ele vai se comportar No nosso teste mais longo Aquele que a gente pega lá em Campo Grande Lá na nossa equipe E aí todo mundo anda no carro Aí você consegue fazer um teste mais demorado É mais legal O porta-malas dele É pequeno a proposta de um carro compacto Mas ele tem Oficialmente em algumas versões Esse espaço que fica debaixo do porta-malas Você tem uma tampa, você abre E é legal porque ali você pode colocar Alguns objetos divididos ali É comodidade, mas assim Não é para uma... Se eu for fazer uma compra grande, esquece Mas Esse carro tem a possibilidade Isso foi mostrado na coletiva De você rebater os bancos Claro, você perde espaço dentro do carro Mas você ganha em espaço no porta-malas Então dá para você fazer Alguma coisinha Dentro dele Dá para levar mais alguma coisa O banco traseiro eu sentei É realmente apertado Não tem milagre Não tem como fazer milagre É um carro que ele Lateralmente apertado Longitudinalmente também As pernas ficam um pouco espremidas Mas é a proposta do carro Ser um compacto urbano Legal que o assento você pode Reclinar ele um pouco Isso dá mais comodidade também Para quem está andando Tá bom? Por dentro do carro O painel moderninho Plástico Tudo plástico Plástico puro Claro É a proposta do carro Você não podia ter mimos Num carro de entrada Nesse preço Tá? É mais Essa é a proposta Mas o painel é legal Tem aqui um bom espaço Para você guardar as coisas É... Eu vou entrar aqui, cara Sem nem... Eu acho que eu entrei aqui De outra vez É... Então eu estou dando volta Aqui em São Paulo Para não me perder muito Só um pouco Mas não estou perdido não Estou legal Ele tem um detalhe Muito interessante Hoje a nossa vida Está dentro do nosso celular Se você não tem a sua vida Dentro do celular Sorte a sua Mas a gente guarda Muita coisa dentro do celular E o que a Fiat fez? Ela trouxe de fato O celular Para dentro do carro Então em algumas versões Você encaixa o celular No painel E você consegue Não só emparelhar Não é isso O celular faz parte Do carro Tá? Então você tem O computador de bordo GPS Tudo No seu celular Isso é muito interessante Né? Então a gente tem visto Essa conectividade E até porque Isso é muito interessante Você pode ter uma ótima Central multimídia Tá? Tem uma central multimídia De último tipo Só que com o tempo Ela vai ficando velha Tá? Você vai tendo que atualizar Vai tendo que mudar E aí Pô, é muito difícil Você não vai trocar Central multimídia E já o seu celular Você pode trocar Então o que é que é legal Você trocou de celular Você vai lá Aparelha Ele funciona Para o Android Para o iOS Achei isso muito interessante Mesmo Tá? Então Ponto positivo Para a Fiat Nesse quesito E já que o carro Inspira toda essa mobilidade Como a gente falou O próprio nome Já disse Mobi Mobilidade Então você realmente Ganha muito Nesse aspecto Tá bom? Essa é a minha impressão Inicial do carro Como eu disse Eu gostei muito dele Eu achei Um carro A Fiat é muito boa Principalmente em vender Carros compactos Sedã Sedã já não é muito Aparelha da Fiat Por exemplo Mais compactos Aí você tem o Uno Você tem o Mille Então a Fiat é boa nisso E acho que ela vai Emplacar esse carro Os preços Eu esperava Que ele ficasse Abaixo de 30 mil Pelo menos um pouquinho Abaixo de 30 mil Isso não aconteceu Ele custa Tá aqui os preços Na tela São seis versões Eu não vou lembrar de todas Mas eu vou colocar aqui na tela Para você ver Cada uma delas Mas tem um tipo de equipamento Nessa versão básica Ela realmente é bem básica Tá? Então eu acho que aqui Dificilmente alguém vai comprar Porque ela é realmente muito básica Você vai partir ali Acho que do segundo pacote Que já fica mais interessante Tá bom? A gente tem que desligar o ar-condicionado Para não fazer barulho E está quente pra caramba Aqui em São Paulo Tá? O consumo melhorou um pouquinho A gente deu uma deslanchadinha aqui Já foi para 7.8 Então acho que isso é bom também Eu acho que vai Ele não vai ser tão O carro não é gastão Tá bom? A proposta dele é realmente ser econômico Agora eu não sei nem como é que eu vou entrar aqui no hotel Tá? Mas esse foi o nosso papo inicial do MOB Não deu para a gente fazer papo de jornalista Que você vê Não dá nem tempo Né? E o meu voo sai daqui a pouquinho Então a gente não consegui Não consegui falar muito Sobre o carro Mas essas são as minhas impressões iniciais do carro Né? Espero que você tenha gostado Já perdi a entrada ali Não sei se vou conseguir entrar Então é isso aí gente Foi o nosso papo inicial Com o Fiat MOB Já vou ver se subo rapidinho Esse papo no canal Para a gente poder É... Está passando essas primeiras informações com você Obrigado por estar nos seguindo aqui no nosso canal Por aqui mesmo? Por aqui Aqui no nosso canal É... Nos acompanhe também Nas nossas outras mídias sociais Snapchat Instagram Tá? No Facebook também Obrigado gente Esse foi o papo único de jornalista Papo do... Não é de jornalista Papo de jornalista Porque realmente não deu Mas a gente faz mais coisas depois Tá bom? Valeu galera Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau